Oi Oswaldo, quanto tempo! Foda de ser o primeiro a entrar na live, é que a gente vê, né? Quem tá fazendo a live? Excelente dia, excelente manhã, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Magila, tudo bom? Bom, vim fazer uma live rapidinho pra que vocês entendam o que vocês querem sentir pra realidade de vocês. Como é que anda a realidade de vocês? Anda um caos? Então vocês andam sentindo caos interno, né? Uma confusão interna. A realidade de vocês tá maravilhosa internamente? Você tá se sentindo bem? Na sua realidade tem muita escassez? Bom dia, Jana! Bom dia, Sueli! Bom dia, Magila! Então, dentro de você tem escassez. Como é que tem escassez dentro de mim, Ana? Tem escassez de sentimentos, né? Você se acha despreterido, se sente rejeitado, se sente inadequado. Tudo isso é escassez de sentimentos. Sente que não é amado. Então, se você, né? Ai, o que isso tem a ver com escassez? Tem tudo a ver. Quando eu sinto que eu sou abundante, eu transbordo, eu sou intenso, eu me movimento. Movimento e dinheiro é abundância. É o quê? Movimento, energia, tá bom? Eu vim fazer essa live pelo seguinte. Eu acabei de postar aqui nos meus stories que eu ganhei o selo de autenticidade lá em outra plataforma, né? E eu até cheguei a falar uma coisa ambígua. Depois eu fiquei pensando, tá, isso é importante pra minha empresa, né? Pra mim como empresa. Só que eu não dava, não ligava pra isso. Liguei por um momento, mas depois eu desapeguei. O que eu quero explicar isso? É importante porque em nível social, né? De validação social, esse selo é importante. Mas em nível de ser importante pra mim, de ser algo que foi um dia, sabe? Algo massacrante em que eu preenchia formulário, que eu pedia, não entendia, falava pra Yara, tá, como é que eu não sou verificada? Se tem gente comendo seguidor, ele é verificado. Quando eu soltei, quando eu entendi que eu soltei de que ponto, se o aplicativo vai me dar o selo, é uma situação dele, o que aconteceu, o selo chegou. A minha realidade, a minha realidade é o que eu sinto. E quando eu sinto isso verdadeiramente, sem amarras, sem me auto-julgar, sem ficar esperando o julgamento do outro, a sua realidade é construída sem amarras também, tá? Mas pra isso requer treino, pra isso requer disciplina. Oi, Dani, saudade também de você. Pra isso requer técnicas. Inclusive é isso que eu vou aplicar lá no meu curso. Oiêêê! Vi que você entrou aí, acabou de acordar, né? É isso que eu vou aplicar no meu curso em São Paulo. Então deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, né? Principalmente a... Bom dia, Lima. Principalmente em relação à abundância, né? Ou então à liberdade financeira. As pessoas sempre, 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 a independência financeira, isso é algo que chega muito pra mim. Como é que eu faço, né? Pra não ser dependente emocional, pra não ser dependente financeiro. O que que você anda sentindo? Vamos pensar na dependência financeira. Você sente, né? Na dependência financeira, você sente que você não tem dinheiro. Você sente que se o outro te abandonar, você não vai ter dinheiro. Você vive sentindo que tem que pisar em ovos, porque senão, se você ficar sem aquele companheiro, ou aquela situação, ou aquele emprego, você não vai ter mais renda. Esse sentimento faz o quê? Esse sentimento tira a tua força. Esse sentimento faz com que você tenha atitudes de continuar cada vez mais refém. Agora, quando você tá em um relacionamento em que você sente, não, calma aí lá, eu vi a live da Ana Ana, eu tenho que mudar meu sentimento. Então ao invés de eu sentir, mesmo eu sendo dependente financeiramente, eu tenho que sentir, não, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não, calma aí, eu não sou dependente financeiro, eu estou temporariamente, né, dependente dessa situação, mas eu não sou. Então, quando você muda esse sentimento, você muda suas palavras, você muda suas atitudes e, consequentemente, você muda sua realidade. Então agora faz um exercício, faz um exercício. Olha a sua realidade, tá? Olha a sua realidade, como é que ela tá agora? Ai, dona Ana, eu tô numa realidade solteira há muitos anos, né? Obrigada, obrigada, Léo. Tô numa realidade onde eu não tô no trabalho que eu gosto. Eu tô numa realidade onde eu sinto que eu me sinto presa, culpada ou preso. Olha a sua realidade. Agora, agora, entendendo essa realidade, seja honesto com você. Olhe pra ela, você construiu essa realidade. Você construiu a sua realidade. Você construiu onde você está, né? Você está sozinha no momento, né? Você construiu isso. Você sentiu isso. Você sentiu que está sozinho. Ah, mas, dona Ana, impossível, eu já tô há cinco anos sozinho, sem encontrar ninguém, sem ter um compromisso sério. Por quê? Porque você sente que sempre vai ficar nessa situação. Porque você sente que não existe uma pessoa que queira algo sério. Porque você sente que não existe mais homem sério. Que não existe mais mulher séria. Você gosta quando eu falo, ah, mas dona Ana... Então, você gosta, já, quando eu falo, ah, mas dona Ana... Figura, Jaqueline. É exatamente isso que você sente. Você sabe, vou abrir uma particularidade minha aqui. Bem pessoal, bem pessoal. Eu me mudei, né? Todo mundo sabe que eu... Quem me segue aqui há um bom tempo sabe que eu estava em um período em São Paulo, em um período em Curitiba. E nessa mudança, eu... Por conta de deslocamentos, enfim, eu fiquei sem sofá e sem geladeira. E só que eu tenho frigobar. E sofá, a gente não assiste televisão aqui em casa. Enfim. E a minha mãe se incomoda demais com isso. Ela disse que não vai vir na minha casa porque eu não tenho sofá nem geladeira. Mas olha só. Eu não sinto, olha só. Eu não sinto e não sentia até semana passada que eu precisava. Porque eu estava dando um jeito com o frigobar e com o sofá. Quando ela disse isso, de alguma forma eu me senti o quê? Né? Rejeitada, talvez. Ou então senti que por que eu não tenho a danada da geladeira? E fiz o quê? Eu fui lá e comprei. E vi, inclusive. Vi, inclusive, que era um movimento muito mais simples. Embora eu resolvi o processo. Hoje em dia existe cartão de créditos, existe parcelamentos, existe... Existe o movimento. Eu só abri isso pra vocês. Pra que vocês entendam que, na verdade, é o sentimento que muda a realidade de vocês. O sentimento... Qual é o sentimento que você quer ter diante das circunstâncias? Você quer o sentimento de que você quer mudar de vida? Então você sinta, já sinta, já sinta que a sua vida está mudada. Você tem que sentir primeiro. Sinta. Não, minha vida já está mudada. Pense assim. Pense. Pense. Já não sou a mesma que eu era ontem. E esse sentimento é que vai fazer com que você tenha atitudes de mudança. Tá? Sinta que você já tem o par da tua vida. Sinta que é só uma questão de que vocês ainda não encontraram... O... O... Vocês ainda não se conectaram. As pessoas sempre falam pra mim... Eu até esqueci de responder. Uma moça perguntou ontem pra mim do que eu acho das redes de relacionamento. Se isso... Desses aplicativos, né? O Tinder, tem o OnCircle, tem o... O que mais que tem, gente? Tem Happen, né? Happen. Happen. Enfim. O que eu penso disso? Eu penso o seguinte. As pessoas estão lá pra sentir algo. Tá? Sentir conexão. Que tipo de conexão? Muitas vezes, de validação e poder sexual. Se você também tá precisando disso, você vai encontrar isso. Você sente que precisa se conectar. Você vai lá, você faz a inscrição no aplicativo. E você vai se conectar. É simples assim. Agora, você... Aí o que acontece? Aí as pessoas... Ah, mas eu não sinto que lá é um lugar que eu vou encontrar uma pessoa de respeito. Será? Mas é porque você já tá sentindo isso. Você já tá se movimentando pra isso. E você já faz o quê? Ah, não vou encontrar uma pessoa de respeito. E você se permite a pessoas de desrespeito. Entendem? Agora, quando você sente, né? Que fala... Quer saber? Se a tecnologia tá aí, eu vou me inscrever nesse aplicativo aí e vou encontrar uma pessoa legal. Quem sabe tem uma pessoa muito legal, tanto quanto eu, que se conecte comigo. E é assim que muitos casais se formaram. Eu conheço, eu tenho uma amiga, né? Uma amiga não, uma colega. O filhinho dela tá com 4 anos e eles se encontraram em aplicativo de relacionamento. Entende? Então, assim, parem com esses discursos. Quando vocês ficam com esses discursos, quando tal coisa acontecer, é que eu sentirei felicidade. Quando tal coisa acontecer, eu me sentirei abundante. Quando determinada coisa é surgir na minha vida. Ah lá, ó. A Rê tá dizendo, eu conheço 3 amigos. Conheceram os amigos no Tinder. É isso. Mas qual era o sentimento delas em relação a isso? Meu, tô tudo... Né? Tamo aqui no... Eu ia falar uma palavrão. Tamo aqui no Huawei. Né? Ninguém do nosso círculo de amizade tá conectado com a gente. Vamos pro Tinder, né? Vamos lá. Lá eu vou encontrar alguém. O sentimento é outro. A atitude é outra. Ela passa uma outra imagem. Ela passa uma outra mensagem. É isso. Enquanto vocês ficam... Ah, quando a situação, quando a circunstância, quando chegar a segunda-feira eu começo a dieta. Você não altera o seu sentimento. Você não altera esse sentimento e você continua com o sentimento velho e nada muda. Vamos colocar a dieta. É o regime, né? Na segunda-feira, quando chegar a segunda-feira eu começo o meu processo de dieta. Você já tá sentindo que você vai boicotar. Você já tá sentindo que isso vai ser dor. Você já tá sentindo que isso é uma droga. E daí você posterga. Aí o que acontece? Você cria uma realidade de sabotagem. Você vai lá na geladeira, você come tudo. Aí você engorda e incham um, dois quilos, que depois você vai naquela semana. Você não consegue perder. Você começa tudo de novo. Esse é o ciclo. Então, estar consciente dos seus sentimentos e fazer esse ajuste é que faz toda a diferença. E quer que eu diga? É simples. Só vocês têm preguiça. E preguiça que eu falo é uma preguiça mental de digerir isso. É uma preguiça mental... Essa sou eu com dieta. A Renata é a melhor pessoa. Ela tá nem aí. Ela entra na live e fala mesmo. Essa Renata que o Brasil conhece, que não está mais no Brasil. O Brasil não tem mais essa pessoa maravilhosa no nosso país. Eu encontrei um cara mega respeitoso homem raiz, sabe? Sei, no Tinder. Exatamente isso. Eu tenho uma amiga e algumas conhecidas que conheceram o marido através de aplicativo de relacionamento. Mas por quê? Porque o sentimento delas era outro. O sentimento... Por exemplo... Vamos, então... Vamos colocar... Primeira... O terapeuta! Responde! Estamos com saudades de você. Vamos colocar o sentimento aí... A Franca não veja isso. Vamos colocar a Re... Vamos colocar o exemplo da Renata como... Porque isso é muito simples, tá? Não vamos colocar a palavra dieta. Vamos colocar cuidar do corpo, cuidar da alimentação. Então, você tem o sentimento... Cadê a sua opção de selo pra eu te enviar? Ai, gente, não sei. Aqui no Instagram... Sei lá o que acontece. Não sei. Enfim. Mas vamos lá. Terapeuta... Obrigada, viu? Terapeuta. Você tem o sentimento de que você precisa mudar a sua postura em relação à alimentação e atividade física. Você tem esse sentimento, tá? Aí, você faz o quê? Você sente... Você sente que precisa mudar mais. Você também... O teu cérebro te manda uma sensação que você já teve no passado. De que foi sofrido. De que você teve que fazer algumas coisas. Que você teve que abrir mão de algumas coisas. Aí, o que acontece? A sensação de prazer sempre vai ganhar. Aí, você vai postergar. Tá vendo? Aí, o que acontece é que você vai postergar. E esse sentimento de que você pode postergar. Ou de que aquilo que você passou não era tão adequado. E você prefere ficar no prazer momentâneo. O que acontece? Você vai continuar nesse looping. E vai construir a sua realidade de não tratar adequadamente a sua alimentação e o seu corpo. Entende? Aí, você construiu a sua realidade. Agora, quando você fica consciente desse sentimento. Calma aí. Eu preciso olhar meu corpo com carinho. Ah, vai o ajuste. Até eu me adaptar, eu vou levar aí alguns deslizes. Vou dar uma patinada. Mas, depois, eu tenho certeza que eu vou me sentir... Eu quero me sentir bem. Eu quero me sentir bem. Você pensou isso até hoje. Até hoje, você veio aqui com esse mindset. Eu não gosto de usar muito essa palavra de ser muito coach. Nada contra os coaches. Mas, é que vocês têm resistência. Então, até hoje, você vem com essa forma de pensar. Esqueçam isso. Esqueçam. Ó, aqui é uma técnica poderosa. Já se sintam, já se sintam pessoas saudáveis. Já se sintam pessoas que fazem atividade física. Já se sintam pessoas que fazem atitudes conscientes, né? Alimentar. Já se sinta, sim. Já se sinta. Por quê? Porque daí, você vai alinhar. Quando eu me sinto, né? Eu sou saudável. Olha, eu sou saudável mesmo. Eu sou mesmo. Quando eu me sinto saudável, tem bananinha aqui, iogurte, aveia, chia. Eu sou saudável. Eu me sinto saudável. Esse sentimento faz o que? Cria a minha realidade. Aí, eu vou fazer escolhas saudáveis. Então, não fica pensando. Preciso ter tais comportamentos para me sentir saudável. E daí, eu tenho mais força de vontade na atividade física. Não! Já se sinta agora. Agora, agora. Então, assim. Se essa é uma dor, já se sinta agora. Se a dor é estou sozinha, para que esse sentimento... Você vai continuar sozinha. Você está construindo essa realidade. Sinta-se rodeada de gente. Sinta-se muito... Sinta-se muito, muito rodeada de pessoas. É esse sentimento que vai criar a sua realidade. O terapeuta responde, está colocando aqui. É tipo a lei da atração aplicada? Vibrar agora para atrair? Tá. Então, vamos colocar lá a lei da atração. Eu gosto, eu respeito muito. Mas, assim. Nada mais é do que uma forma mais simples que ela deu para muitas técnicas terapêuticas. Essa é uma prática terapêutica. Uma vibração baixa, por exemplo, que a lei da atração coloca, é o medo. E por que é uma vibração... Que, inclusive, ainda não é das mais baixas. Mas, por exemplo, por que ela coloca o medo com uma vibração baixa? Por quê? Porque quando você sente medo, o que acontece? Você sente preso. E você não movimenta. Aí a lei da atração, né? Eu sou psicóloga, eu não entendo de lei de atração. Eu só estou dizendo o que ela traz, tá? E eu só estou trazendo o viés terapêutico. Aí a lei da atração diz assim, ó. Você já tem que estar, você já tem que sentir que você está lá naquela casa de três andares. Por quê? Porque ela faz isso e ela trouxe da psicologia. Ela traz o quê? Ela faz o seguinte. Se você não mudar esse sentimento de medo, você não vai abrir aquele negócio que pode te dar a tua casa de três andares. Se você continuar nesse sentimento de medo, você não vai entrar num aplicativo pra conquistar, pra conquistar não, pra se conectar à pessoa que você quer ir sair desse status. Vai lá, vai lá, Rê. Vai lá. Obrigada, amada figura. Ela está nos Estados Unidos. Connectate? Será? Não me lembro agora. Lindona, vai lá. Então, entendem? Só mudaram, só se mudou a nomenclatura. Mas as práticas terapêuticas já te entregam isso há muito tempo. O que você sente é a realidade que você constrói. Né? De novo, o selo de autenticidade lá da minha outra rede social chegou porque eu me sinto autêntica. Eu não sou... Ah, você faz muita coisa que outro terapeuta faz. Não é sobre o que você pensa sobre a minha vida. É sobre o que eu sinto. Sobre o que eu sinto. Eu sou muito mais abundante hoje. Eu me sinto muito mais abundante hoje do que há cinco anos atrás. E se for comparar em questões de títulos monetários, eu era... eu estava em nível superior. Só que vivia acorrentada, com medo. Então, assim, vocês já têm todas as oportunidades e vocês já estão... e vocês estão dentro da realidade que vocês criaram. Quando vocês colocam quando e se... quando e se... que é um condicionamento, tá? Que é uma casca da cebola que impede a tua intuição. Porque a tua intuição está te dizendo, dá aquele passo. Sente outra coisa. Você faz o quê? Você coloca na tua vida algozes. Você se torna vítima. Você espera a oportunidade e fica a oportunidade e tá agora. Hoje, hoje, hoje. Hoje eu tenho que sentir às nove e meia da manhã que eu vou finalizar o dia com o sentimento de conquista em relação a algo que eu estou procrastinando. Esse sentimento vai te lembrar o dia todo e pelo menos parte daquilo que você está procrastinando você vai fazer. Fih, é você que muda a tua realidade. Não sou eu. Eu canso de falar pra vocês. Parem de me seguir. Parem de acreditar na minha verdade. A verdade não é a minha verdade. Não é a sua verdade. Ah, entendi. A alteração da emoção nos dá o recurso psicológico que precisamos pra poder mudar. É isso? Isso! Inclusive, tem um livro que fala... Eu não gosto muito de indicar ele porque ele ainda tem um viés espiritual. Só que de uma forma, com uma pegada um pouco religiosa que é peça e será atendido. Mas é um livro didático bonitinho pra vocês fazerem isso diariamente, tá? Obrigada, Nicole. Nicole é sensacional também, né, Nicole? Tem uma história muito bacana aí pra contribuir com a gente. Lindona. Ah, é... Tá. Quer ver? Tem uma historinha que eu quero contar pra vocês. Por quê? Por que vocês precisam parar de achar que vocês não têm recursos ou achar que a verdade coletiva tá te impedindo de obter sucesso, tá? Por exemplo, a verdade coletiva diz aí que você tem que trabalhar muito pra conquistar muito dinheiro. Então, a verdade coletiva aí diz que você tem que se conectar com uma pessoa pra ser feliz, tá? Essa é a verdade coletiva. Então, tem um... Isso tá no livro do Osho, O Poder da Intuição. E ele diz o seguinte, chega um padre, né, chega o padre e pergunta assim pra... Chegou o Gonendá para o padre e pergunta, Gonendá, é, padre, acho que o senhor vai me tirar, vai me expulsar da igreja. E ele responde, por quê? O que de tão mal você fez? Não, é que é o seguinte, ontem eu vi a minha mulher rebolando na minha frente e eu não aguentei. Ali onde a gente tava, eu tirei a roupa dela e transei com ela no chão, assim, né, de supetão. E o Pedro falou, tá, mas qual o problema disso? Eu não vi problema nenhum nisso. Eu não vou te expulsar da igreja por causa disso. Aí o Gonendá respondeu, não, ufa, que bom. Mas o pessoal lá do supermercado não pensou assim. Assim que eles viram, expulsaram a gente. Ou seja, aquilo que você acha, aquele condicionamento, aquela verdade coletiva, fio, não corresponde à sua. Então não fique esperando tal coisa acontecer pra você alterar o seu sentimento. Você faz e faça agora com o que você tem, tá? Na verdade, não é que precisamos, nós realmente não precisamos de muito, né? Nós precisamos do simples, nós precisamos do simples, mas sentir que este simples é muito, tá? Aí mora todo o segredo. Pessoal, eu tenho que ir lá pra outro aplicativo, porque eu não sei, eu atendo às 10, Yara. Não sei agora, mudou tudo. Mas aí ficou minha reflexão pro seu dia, tá? Se você curtiu essa live, por favor, já encaminha agora, agora, faz agora. Encaminha pra pessoa que você acha, pelo menos umas três pessoas que gostaria de ouvir. Ah, mas agora, né? Porque senão você vai esquecer. Que precisa alterar o sentimento, tá bom? E se você, que é de São Paulo, quer fazer isso na prática, comigo, tete a tete, olho no olho, e mudar esses sentimentos, eu estarei em São Paulo, dia 28 de agosto, fazendo esse curso, né? Dando o curso. O curso é Sentir para Ser. E é onde você transforma a sua realidade através do teu sentir. Óbvio, não sou eu que vou fazer isso, não estou prometendo nada. É você que vai fazer esse trem, tá bom? Você que vai fazer a coisa acontecer. Vai lá pro TikTok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente se vê lá. Beijo grande, se cuidem. E até a próxima live. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, tem uma pergunta. Ah, o Terapeuta Responde fez uma pergunta tão legal. Eu vou responder lá no Tiquiteco, né? Como manter a constância no nosso processo de mudança? Ótima pergunta. Vamos lá, que eu vou responder lá. E aí, o Terapeuta Responde. E aí, o Terapeuta Responde.